No Reino Unido, as eleições legislativas da próxima quinta-feira deverão resultar num impasse devido à dificuldade em formar uma maioria parlamentar absoluta para os conservadores. Renovar a coligação com os liberais democratas e aliar-se ao Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte não deverá ser suficiente. Se votarem nos liberais democratas, não sabem o que vão receber. Nick Clegg foi muito claro, poderá apoiar um governo Ed Miliband-SNP, isso levará o partido à estagnação, o que não acontecerá se apoiar os conservadores. Se me querem para primeiro-ministro, não corram riscos e votem nos conservadores. À esquerda, o líder trabalhista Ed Miliband limitou as suas opções ao afastar completamente a hipótese de uma coligação ou acordo parlamentar com o Partido Nacionalista Escocese. A prioridade dos trabalhistas é melhorar as condições de vida e trabalho dos britânicos, propondo aumentar impostos aos mais ricos e impor regras sobre as rendas das habitações e os preços da energia. Eu vou mostrar, quando esta campanha terminar, que lutarei com toda a força por um Serviço Nacional de Saúde, pelas famílias operárias, por um Reino Unido muito melhor do que quando foi governado por David Cameron. Os meus adversários falam de resultados de eleições que ainda não aconteceram, mas eu concentro-me em conseguir um resultado que sirva à classe trabalhadora do país. A chave do poder ficará assim nas mãos do Partido Nacionalista Escocese, que se espera ser a terceira força política mais votada. Mas a aspiração à independência da Escócia e a política pelo fim do armamento nuclear tornam o partido indesejável como parceiro no governo.